Bom, vamos começar nossa receitinha. Você vai precisar de uma bacia grande, né, para poder misturar todos os ingredientes. E eu vou colocando tudo junto, que é a farinha de trigo, o polvilho doce, tem que ser o doce, tá gente? O açúcar, o coco ralado e o queijo ralado, tá? Eu vou misturar bem aqui para incorporar todos os ingredientes. E já coloco o fermento em pó também. Aí eu já misturo mais um pouquinho. E aí eu já vou começando a colocar. Você pode usar manteiga, margarina ou óleo se você preferir. Eu usei margarina, eu derreti a margarina e usei. Só coloquei dois ovos para eu poder sentir a massa, se ela está no ponto bom. Se eu achar que fica seca, eu coloco mais um ovo. Mas não foi necessário, eu só usei dois ovos. E agora não tem jeito, né? Agora é mão na massa. E vamos preparar essa massa deliciosa aí e fazer nossas bolachinhas. É só misturar tudo. Vocês vão sentir que ela vai ficar um pouquinho molhada. Mas é normal por causa da margarina, né? E é assim mesmo. É muito rapidinho de fazer, gente. Vocês vão ver depois se colocar no forno. Aça bem rápido. E agora é bem simples. Você só vai fazer o formatinho das bolachas da forma que você quiser. Eu fiz assim, redondinha, fiz bolachinha amassadinha. Fiz três formatos e vocês vão ver. Tudo prontinho. Olha como ficaram lindas. E agora já estão prontas para ir ao forno. Meu forno já estava pré-aquecido a 180 graus. E as bolachinhas ficaram no máximo 15 minutos. Foi só o tempo assim de dourar um pouquinho no fundo, que dá para ver, tá vendo? E um pouquinho só atrás. Ela fica mais gostosa quando ela fica branquinha assim, ó. Ai, que delícia, gente. Já ficaram prontas, ficaram lindas. E agora eu passei um cafezinho, porque eu não resisti. Essa bolachinha com café, que gostoso. Façam aí para a sua família, para os seus amigos, para receber uma visitinha. É muito gostosa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho e deixar aquele like maravilhoso para o nosso canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.